Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Alô, alô! Quem é? Hã? Ju o quê? Ah, José! Doutor Lucas, cadê você? Eu já achei que era consultório e não tem ninguém aqui. Damos jeito, cara. Não, deixa de te dar um leite, mas... Quer dizer, nem de gente mais não tem, hein? Vem, Lucas, logo! Peraí! O quê? Você já tá na clínica? Eu falei que é oito horas! Você chegou muito cedo! Já são dez horas, rapaz! Dez horas! O quê? Já são dez horas? Eu que tô atrasado! José, me desculpa! É por causa... é por causa... Eu tava arrumando a casa, é... Mas, pelo menos, o doutor Lucas chegou! Então não vamos enrolar, né, José? Vem cá! Deixe-me ver! Abra sua boca... José, caiu todos os seus dentes! O que você arrumou? Ai, ai... O que primeiro eu posso fazer? Já sei! Vou fazer um dente colorido! O dente... Você gosta de azul, né, José? Tá bom! Então vai ser azul o dente dele, né? Aqui... Faz o quê? Amassa... Prontinho! E prontinho, José! Seu dente tá pronto! Aqui, ó! Como você gosta do... Eita! Como você gosta do Bob Esponja, ó! Vou te deixar igualzinho o Bob Esponja! Aqui! Prontinho! Tá igual o Bob Esponja! Agora vamos continuar, né? Não, nem sabia o que era! Onde eu fiz fazer um dente? Aí! Ficou bem tome feito! Agora é só colocar no José, né? Agora o José vai ter a boca limpinha! Aqui, colocou um dente... Espero que... Coloque tudo, né? Vai ficar igual o Bob Esponja! Aqui... Não! Esse aqui não! Esse aqui, aqui... E esse... Ah, esse aqui também não é o dente! Já acabou os dentes! Ih, José! Faltou dente, hein? José! Eu vou colocar um aparelho... Que você vai sair daqui sorrindo! Rino! Agora é só colocar o aparelho... Aqui... Prontinho aí... Eita, pera! Prontinho, José! E esse dente aí e o aparelho junta custou... 35 mil reais! Ah, calma, José! Isso aí é só uma brincadeira! Não é esse preço, não! Tá bom, né? Só de falar de valor... O José já teleporta igual o Cucu! A última casca de chocolate! Silêncio! Meu dente! É uma delícia! Meu dente! Não! Já sei! Um pouquinho de água gelada melhora! Água gelada, água gelada, água gelada! Isso! Hum! Ah! Congelou, foi tudo! Doutor Lucas! Eu preciso de você! Doutor Lucas! Doutor Lucas! É... É... Não, nada, não! É, deixa eu falar! Faz certeza? Aham, é! Não, é sorte de visitar você! Tá tudo bem, tá? Por que você tá assim, com a bochecha assim, ó? É porque esse lado aqui tá me incomodando um pouquinho, doutor! Mas eu acho que... Ah, então deve ser seu dente! Não, eu resolvo isso lá em casa! Não, não! Você tem que ficar aqui pra você ficar bem! Ah, então tá! Ah, mas guarda isso aí, por favor! Ô, mãe, a gente faz isso aí! Tá, então depois eu volto! Não! Você tem que ficar aqui! Tá bom, tá bom! Deixa eu sentar aqui, então! Doutor! Ah, eu não consigo não! Eu vou contar pra você! Não, mas esse lugar é meu! Não, é aqui é o lugar do paciente! Opa! Ó! Esse dente aqui, ó! Esse dente aqui! Espera só um pouquinho! Esse dente aqui, ó! Que dente! Mostra! Calma, deixa eu falar! Dá uma olhada nesse dente aqui, ó! Esse aqui te traz! Dá uma impressão... Dá uma impressão que na hora que eu bebo água, congela o meu cérebro! E parece que quando eu como alguma coisa assim meio doce, parece que tá anotando box com o meu dente aqui dentro! Abra a boca que eu preciso ver, né? O quê? Nossa, o bolo tá muito podre! Deixa eu abrir aqui... O quê? Tá morando no meu dente! Cara, é bactéria! Depois calma meus dentes direitinho! Daqui a pouco eu vou escovar! Avalie o dente, doutor! Se dá pra recuperar ainda! Tá! Ai! É o dente! Ai! É o... É o dente! Ai! Aqui! Doutor, é pra você olhar! O... Dente! Tive! Tá bom! Não, tem um buracão do senhor! É o dente! Não! É um dente de leite podre que tá aí! Dente de leite? Aham! Fala sério, cara! Esse dente não saiu ainda! Era pra não ter perdido ele com 12 anos de idade! Tá bom! Deixa eu ver... Vou escolher esse mesmo! Abra a boca de novo! Não, mais! Mais! Mais um pouco! Mais um pouco! Não é mais não! É só isso que vai! Tá bom! Fala sério, cara! Sai daí, dente de leite! Você tem que dar espaço pros outros dentes nascer! O que que eu falei? Eu acho que ele tá aqui ainda, doutor! Ó! Saiu! Cadê meu dente? Ó! Deixa eu ver essa... Deixa eu ver essa gracinha aqui! O meu último dente de leite! Ele tá meio velhinho aqui, né? Não! Cara, a dor sumiu! Eu não sinto mais nada! Você é um gênio! Toca aí! Agora custa só... 35 mil! Não, pra tirar um dente, cara! Aham! Eu já sei, eu já sei! Eu já sei! Eu vou levar o meu dente para colocar debaixo do meu travesseiro! 35 mil ou dente? Pode ficar com dente! Faz um pingente! Faz um pingente e coloca de cordão! Não quero! Uhul! Vamos lá, gente! Eu já até preparei o meu dente para viajar com a fada dos dentes! Uhul! Vambora, dentinho! Valeu, doutor! Tchau, gente! Ele esqueceu de me dar o dinheiro! Ai, ai! Mas pelo menos ele ficou satisfeito, né? Ai, ai! Agora é só relaxar! Meu dente!